Me desculpa vir aqui desse jeito Falei pra sua filha que a pensa direito Vou pedir e não voltar atrás Uma decisão que vai mudar minha vida demais Vim falar com a senhora direito E vou pedir com todo respeito E pra senhora eu vou dar minha palavra Pode parecer uma proposta muito ousada Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Prometo cuidar dela todo dia Agora falta o vestido e o véu Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Prometo cuidar dela todo dia Agora falta o vestido e o véu A aliança e assinar o papel Me desculpa vir aqui desse jeito Falei pra sua filha que a pensa direito Vou pedir e não voltar atrás Uma decisão que vai mudar minha vida demais Vim falar com a senhora direito E vou pedir com todo respeito E pra senhora eu vou dar minha palavra Pode parecer uma proposta muito ousada Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Prometo cuidar dela todo dia Agora falta o vestido e o véu Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Prometo cuidar dela todo dia Agora falta o vestido e o vestido e o véu Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha Prometo cuidar dela todo dia Agora falta o vestido e o véu A aliança e assinar o papel Dona Laide, deixa eu casar com a sua filha